MÚSICA Legal! Está começando mais um Vitrine Cultural aqui na sua TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. E hoje nossos convidados são aqui o Juliano Sequinato, presidente do SOS Vida, o Dan Ferretti, com o melhor do MPB, com um clipe até no Rio de Janeiro, pegada Cláudio Zolli, é isso aí? Isso aí! E sejam os dois muitíssimo bem-vindos. Ainda a gente tem Agenda Cultural com a Alipérez e uma matéria lá no SOS Vida com o Rafael Jorge. E antes da gente iniciar essa conversa bacana, que eu tenho certeza que vai ser a cultura do bem e a música, que é a voz, é a linguagem universal dos seres humanos, vamos de som, Dan? Vamos de som. Vou começar homenageando o grande compositor, Bill Kjorks, que foi essa semana, e que realmente é um músico que marcou gerações com as suas letras, com a forma diferente de compor. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos, quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina, eles venceram o sinal, está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. É, você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção, eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida, não viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Nossos ídolos ainda são os mesmos, as aparências não enganam, não. Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém. Você pode até dizer que eu tô por fora ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê, é você que ama o passado e que não vê, que o novo sempre vem. Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude, tá em casa, guardado por Deus, contando, viu, o metal. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Diz a Belchior. Como Chico fala nos shows dele, quando ele vai saudar os grandes mestres da música brasileira, Saravá Belchior. Saravá Belchior, exatamente. Saravá Elis Regino, mais grande, que internizou essa música. Quando eu tava te ouvindo cantar, eu fiquei pensando, será que ele vai subir que nem a Elis Regino a sombra? É difícil. Ela realmente era uma cantora ímpar que, pra mim, completamente única, que nunca vai existir uma outra Elis Regino, no meu modo de ver, pela energia, pela interpretação. E ela, além de tudo, a época que ela vivia, ela nasceu realmente pra transformar a música na época que ela viveu. Ela realmente transformou a música do jeito de interpretação, da forma que pensava, na escolha de repertório, sabe? Ela era completa. Ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher que faz frente, né? Exatamente. A essa questão do respeito da mulher na música brasileira. E é uma grande intérprete. Como tu analisa essa época das interpretações, né? Onde existia essa harmonia entre os músicos Belchior, um grande compositor, um grande músico, mas que cedeu essas músicas pra Elis Regina. A Elis Regina também fez releituras da música Maria, Maria, do Milton Nascimento. Isso. Roberto Carlos fez releitura do Belchior também. Como é que tu enxerga essas releituras, essa parceria entre esse pessoal? Eu sinto que os grandes intérpretes, eles se apropriam da música. Porque depois que a Elis Regina gravou, por exemplo, como nossos pais, essa música, as pessoas lembram essa música com ela, não com o Belchior. Pela grande capacidade de interpretação e verdade na interpretação, né? Então os grandes compositores, eles escrevem músicas também pensando que algum compositor ou um grande intérprete vai chegar e vai, porra, quero gravar essa música. E o Belchior compunha pra Elis, já sabendo do grande potencial e na grande verdade da interpretação dela, fazia questão que ela gravasse as coisas dele, entende? Isso que é legal. E vamos falar sério, né? Como nossos pais, é uma música temporal. Totalmente. É uma música temporal e nós vamos passar e ela vai continuar sendo... Vai continuar. Ela vai continuar sendo o nosso conteúdo. No meu show, jovens pedem essa música, entende? Então quer dizer que essa música realmente transcendeu ao tempo, né? Pelo conteúdo rico que tem, pela grande força que tem essa música, né? E Dan, como é que fizeste uma releitura? Porque Belchior cantava essa música de uma forma, Elis interpretava ela de uma forma que eu pensei, como é que ele vai subir? Será que ele vai subir? Sim. E como é que tu criou esse teu estilo de fazer releitura? De onde surge essa identificação com o MPB? É, eu toco na noite desde os 15 anos, né? Eu comecei, eu era um... Fazer em 5 anos. É, quase isso, já pensou, né? Eu tô há 23 anos na música, na noite. Então eu acredito que ao longo desses anos a gente vai buscando uma fórmula de se expressar, né? Eu nunca gostei dessa história de pegar uma canção e tentar imitar o que eu ouvi, porque eu nunca vou chegar aos pés daquilo, entende? Daquela composição, daquela intérprete. Então eu faço do meu jeito e acabei criando um jeito de tocar, um jeito de interpretar as músicas, que é meu. Ou, às vezes as pessoas podem dizer, pô, que não gostei da versão dele. Tudo bem, a arte tá aí pra isso, pra ser gostei, não gostei, não tem problema. É a tua verdade. É a minha verdade, é a minha verdade. Desde que eu esteja passando a minha verdade com aquilo, pra mim já tá tudo bem. Dois álbuns e um DVD, que a gente tava conversando antes, que é um DVD, mas ao mesmo tempo não foi fabricado. É, não foi fabricado. Porque o DVD, o que aconteceu? Quando eu lancei esse CD, o primeiro CD em 2008, talvez? É, acho que foi em 2008, que é o Tempo e as Cores, né? Eu fiz um show que agregou várias artes. Tinha artes plásticas, cinema, dança, fotografia. Então todas essas artistas interagiram no show. E daí eu, pô, vamos registrar isso, né? Daí a gente registrou e essas imagens acabaram ficar muito tempo paradas por conta de outros projetos, enfim. E a gente foi editando muito aos poucos isso. Quando nós conseguimos acabar, já não fazia sentido fabricar. Eu já tava no outro CD. Gente, vamos largar na internet, vamos fazer, vamos largar na internet. Por isso que eu acabo não chamando de DVD, porque eu não fabriquei, não tá nas lojas, não tem pra vender. Então é um material de divulgação de internet. Assumo isso sem problema nenhum. Entende? Não foi fabricado, mas tá lá o registro. Eu acho que uma das maiores qualidades de ser humano é a gente trabalhar em cima disso. Pô, não deu certo, às vezes... Mas ainda que conseguiu largar na internet, essa ferramenta tá nos facilitando. Graças a Deus que ela existe, né? E ela hoje tá ajudando muitos músicos como eu, que somos independentes, tem uma grande gravadora, não tem grandes divulgações. Então, tendo a internet, hoje em dia a gente consegue se comunicar com um público que se interessa pelo que a gente faz, entende? Que é a melhor coisa que tem, né? E tá resiliente ainda em fazer um MPB, fazer uma música. É, eu gosto muito do MPB. Eu, muito jovem, já ouvia Chico Buarque, Vinícius de Moraes, então isso tá em mim. Mas nada impede. Poxa, eu toco o Legião Urbana na noite, eu toco as coisas que saem, entende? Que eu acho bacana. Eu não ingesto o meu repertório. A única coisa que eu faço é cantar músicas brasileiras. Não canto nada em inglês. Até muitas pessoas me questionam por isso. Mas é uma coisa de escolha de estilo mesmo, sabe? Acho que a música brasileira é tão rica que a gente pode beber dela e sem ficar devendo pra nenhuma música estrangeira, entende? Então, eu valorizo a música brasileira, toco isso e as pessoas têm comprado a minha ideia. Graças a Deus, eu tenho feito isso há 23 anos, tá dando tudo certo. Coisa boa, coisa boa. Gosta de MPB? Gosto, gosto. Inclusive, sou admirador do Daniel. Querido. Então, é bem o que ele falou, né? Eu acho que ele incentiva a questão da cultura brasileira. E muitas vezes a gente vê nos jogos que o pessoal pede ou algum bar, alguma coisa, ele... O Dan é sucesso. Onde ele vai, eu levo o público junto. Isso é bom. E é bacana que hoje... Hoje, essa semana... Hoje não, mas essa semana é o aniversário de 80 anos da morte do Noel Rosa. Começou a compor com 20 anos, morreu com 26, né? Com a tuberculose, que a gente sabe que naquele determinado tempo era complicado de tratar. Mas com, em 6 anos, mais de 250 composições. O que é os grandes compositores, né? Em 6 anos de vida, ele fez o que muita gente não fez uma vida inteira. Entende? Que é o processo... De se permitir o processo de escrita, né? Exatamente. De se permitir o processo de escrita. E Dan, pra finalizar esse bloco, depois a gente tem a matéria do S.S. Vida. A gente vai conversar aqui com o queridíssimo. A gente tem a agenda cultural, a gente tem ainda a matéria do Rafael Jorge lá no S.S. Vida. Mas vamos finalizar de música esse bloco? Vamos sim. Essa música que eu vou tocar agora é a música do clipe do Rio de Janeiro. Ah! É isso aí. Que é uma música... Parece pegada Cláudio Zoli. Exatamente. Na verdade, a gente fez... É um sambinha que eu achei que tinha a ver gravar no Rio por... Tem essa coisa meio boêmia, sabe? De composição, assim. Minha saudade, o nome da música. E o Rio respirando poesia, né? Respirando poesia, aquela paisagem maravilhosa, onde qualquer lugar do Rio onde tu olha é lindo, né? Claro. Minha saudade, então, pra vocês. Vai buscar essa saudade, sonho meu Pois quem chora mora longe ou se perdeu Encontrou velocidade pra aprender A não apanhar, não ter mais nenhum medo nessa vida Vai me procurar no amanhecer Aquela velha rua sem saída Se cair alguma estrela pelo céu Para o teu olhar Não vou sofrer Aquela velha despedida Vamos viver E vai buscar essa saudade, sonho meu Pois quem chora mora longe ou se perdeu Encontrou felicidade numa flor Doida pela dor De não ter espinhos pela vida E antes mesmo de ir embora, por favor Vai buscar aquele amor que era só meu Encontrou a liberdade pra entender como suportar A solidão De quem se perde pela vida Numa tensão Deixa aberta uma saída Do coração A paz Terça, quarta e quinta A partir das oito e meia da manhã Você confere aqui, deste plenário A sessão ordinária da Câmara de Vereadores Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei Tudo e qualquer assunto que for de interesse do Caxiense Passa pela Câmara de Vereadores E você confere aqui na TV Câmara Caxias Fique ligado TV Câmara Caxias Democracia que a gente vê Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara Ao programa de Frente com a Lei Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade Para que você conheça o trabalho de cada um Suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida O programa de Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você TV Câmara Caxias Democracia que a gente vê Estamos de volta no segundo bloco do Vitrine Cultural E pra iniciar bem o bloco A gente vai com mais música com Dan Relembrando que a gente tem a matéria do S.S. Vida Tem ainda a agenda cultural com a Alipérez Mas vamos iniciar esse bloco bacana Vamos deixar ele já leve Vamos de som com o Dan Ferred A música do meu primeiro CD Essa música é de um grande amigo meu Que eu considero o meu irmão Guto Baço A música do Dan Ferro Mal me enxergas, passo mal Finjo estar natural E fujo pra outras terras, pra outro astral Eu me sujo, lambuzo e passo mal Sem ter igual a mim No mundo Baby, ah Eu cismo com o nosso platonicismo Com o nosso amor eu rimo Mesmo sabendo de cor Acordador e sei Que cada pétala sozinha não Constrói a flor Constrói a flor Baby, ah Mas, baby Você precisa me ensinar Você precisa me aguardar Me completar e me deixar Eu necessito, baby Muito mais Muito mais Muito mais Que pétalas Baby, ah Eu cismo Com o nosso platonicismo Com o nosso amor eu rimo Mesmo sabendo de cor Acordador e sei Que cada pétala sozinha não Constrói a flor Constrói a flor Constrói a flor Baby, ah Baby Você precisa me ensinar Você precisa me aguardar Me completar e me deixar Eu necessito, baby Muito mais Muito mais que pétalas Baby Lindo, lindo, lindo Cada pétala sozinha não constrói a flor Se pense na arte, né? Ela não se faz sozinha Você se faz com todo mundo trabalhando junto Dan, eu vou te confessar que Quando eu ouço as tuas músicas Me dá vontade de começar a dançar Ah, coisa boa Mas vamos parar de pensar em dançar E vamos conferir a matéria do Rafael Jorge Lá no SOS Vida Confere aí Eu chego hoje aqui na Associação SOS Vida A associação que está completando 15 anos E foi homenageada pela Câmara de Vereadores Vai apresentar um pouquinho de toda a sua história E os funcionários que nela trabalham Vamos lá? Fundada em abril de 2002 A Associação Carismática Católica SOS Vida Atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social Além de estimular práticas de leituras e artes A associação também conta com atividades de teatro, oficina de dança e música E práticas esportivas realizadas nas dependências da Vila Poliesportiva da UCS No turno inverso ao horário de aula de cada criança O contrário da escola é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos Nós não atendemos apenas a criança em si Mas nós atendemos também a família Auxiliamos naquilo que é necessário Tem os encaminhamentos A criança passa o turno contrário aqui Mas tem algumas que vêm todos os dias Outras vêm apenas dois, três dias Conforme a necessidade da família Então elas vêm, participam das atividades Todas as crianças têm que passar por todas as oficinas Que é de dança, de esporte, de musicalização De arte e cultura, de literatura, da informática Estou aqui com a Michele Silva Que é assistente social da casa Ela vai nos contar como os pais fazem Michele, para cadastrar essas crianças Como é que eles, se eu sou pai de uma criança Como é que eu faço para ela ingressar aqui na SOS Então como a Giane, a nossa coordenadora, já falou Nós temos dois tipos de demanda Aqueles que têm a busca espontânea Onde os pais vêm até aqui E outros que estão encaminhados do CRAS Aqueles que vêm até aqui Fazer a matrícula aqui Eles têm que trazer então Algumas documentações RG e CPF do responsável RG ou certidão de nascimento da criança O comprovante de residência E um comprovante de renda Os pais que não têm um comprovante de renda Que hoje seria a carteira do trabalho A gente faz manual Onde eles dizem o que eles têm Ganham de renda Então alguns já Eu faço faxina Qual que é o valor? Então eles comprovam Fazendo manual um comprovante de renda Então são essas as documentações Que tem que trazer Para vir participar do serviço De convivência e fortalecimento de vínculos No interior da casa de três andares Ocupada pela associação Giane e Michele nos apresentam As atividades que ocorrem em cada cômodo E ao longo do percurso Vamos entendendo aos poucos A história e a importância Que a SOS Vida tem no gráfico da cidade Então esses daqui são os quadros Foi um fotógrafo parceiro da casa Um voluntário que veio E ele tirou essas fotos dos sonhos As crianças sonhavam Um sonho que eles inventaram Cada criança sonhou E daí foi construído Essas obras de artes Referente aos sonhos das crianças Essas crianças são as crianças Que estão atendidas Aqui na associação Se vocês visualizarem É o sonhinho deles Retratado em uma forma de retrato A professora de artes e cultura Patrícia Duarte É a funcionária que trabalha mais tempo Na entidade E nos conta Sobre os processos de mudança Que ocorreram ao longo desses quatro anos Em que chegou até a SOS Estou aqui então com a professora Patrícia Duarte A Patrícia que trabalha aqui já há quatro anos Vamos nos contar um pouquinho De como ela veio pra cá E como funciona a SOS Vida Patrícia Nos conte um pouquinho A partir do momento que você chegou aqui Como funciona a casa Bom, a gente iniciou Fui convidada a vir trabalhar A Mostra Literária Que é um projeto já da Rede Recria Onde eles participam de um concurso literário Então eles escrevem as poesias E iniciou ali o meu trabalho de arte e cultura Então eles começaram escrevendo poesias e contos E a gente foi expandindo isso então pra arte e cultura Professores como Patrícia e William Menegol São fundamentais nos processos de ensino e aprendizagem Das atividades estimuladas pela associação As crianças aqui embaixo fazem o trabalho mais de recriação Que nem quando o tempo não está muito bom Ou quando não tem muitas crianças Pra nós descermos pra praça Pra fazer as modalidades desportivas Eles trabalham aqui em jogos de mesa Como pebolim, xadrez, dama E os demais jogos que nós temos aqui na associação E aí essa faz parte também das nossas oficinas Da parte de recriação Quem quiser ajudar a associação com trabalho voluntário ou doações É só entrar no site que está aparecendo no vídeo E escolher a melhor forma de contribuir Através do preenchimento de cadastro Legal a matéria do Rafael Jorge lá na SOS Vida Juliano, fala pra gente agora Dá um contexto de onde surge a SOS Vida Bom, a SOS Vida nasceu em 1992 27 anos 15 anos de constituição Que a gente chama parte jurídica Então por isso os 15 anos agora Mas ela já tem um histórico de 27 anos Então bem como a música dizia Que a rosa ela não Ela não se nasce sozinha sem as pedras A SOS Vida também é assim É uma construção de voluntariados Que constrói esse dia a dia dessas crianças e adolescentes Então Como eu disse lá em 1992 Quando nasceu Ela nasceu com um grupo de senhoras Que trabalhavam a questão da espiritualidade Onde se reuniam pra questão de orações E troca de Dos seus dias a dias Com a necessidade então Elas foram aumentando seus serviços Que era então A parte da casa hospedaria Onde as famílias oriundas De outros municípios Que vinham pro hospital geral Não tinham onde ficar Então eles tinham uma pousada Alimentação Toda essa parte de estrutura Mas mesmo assim elas estavam inquietas Então começaram a trabalhar O turno inverso da escola Com as crianças e adolescentes De 6 a 18 anos E a importância Quando o Juliano fala da espiritualidade A gente costuma comentar aqui O pessoal da equipe Que axé pra quem é de axé Amém pra quem é de amém E as crenças como elas Trabalham no resgate social dessas pessoas E é uma troca Uma via de mão dupla Essas senhoras Podendo ajudar outras pessoas E também se sentindo úteis Que é bem complicado Muitas vezes a gente pensar Que essas pessoas de idade Depois que se aposentam Elas ficam esquecidas E elas se sentirem úteis E poder fazer algo pra sociedade Eu acredito que não só Na questão das pessoas Que vêm por lá Se aposentam Mas sim hoje A juventude Ou o ser humano Ele procura algo E fé sem ação Não tem fé Então independente Da sua religião em si Eu acredito que fé sem ação Ela não é uma fé Não sou muito Em falar em religiões Mas acredito muito Que a ação Ela é a sua fé forte E a ação É o que torna As coisas mais bonitas Às vezes a gente tem isso Junto com a gente A gente quer fazer o bem Mas a gente não bota em prática E o importante A gente vai atingir As outras pessoas Quando a gente começar A botar em prática A gente pensa que é pouco Muitas vezes pensamos Que é pouco Mas mudando a vida De uma pessoa Já se torna muito A gente vai falar mais Do SS Vida No terceiro bloco A gente vai ter tempo agora Pra contextualizar tudo isso Mas vamos finalizar Agora os blocos Estão voando né Vamos finalizar Com mais som Vamos sim Isso aqui já então Já é do meu segundo CD Do Muito Além da Paz Andava na beira da noite Buscando um samba Para me encostar Cheguei na boemia Encontrei um grande amigo Pra desabafar Mas quando dei por mim O samba tava pegando Rapaziada dançando Eu tive que ir lá É Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Eu tive que ir lá Pra matar minha tristeza Viver a vida com certeza Porque parado Não posso ficar Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Quando não percebeu Quando não percebeu A vida passou Quando não se curtiu Um bonde andou O samba traz alegria Dá muita energia Quando não está bem Eu vou cair no samba Esse remédio Esse remédio é que me faz bem Esse remédio é que me faz bem Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Quando não percebeu A vida passou Quando não se curtiu Um bonde andou O samba traz alegria Dá muita energia Quando não está bem Eu vou cair no samba Esse remédio é que me faz bem Eu vou cair no samba Esse remédio é que me faz bem Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Parado Eu não posso ficar Eu tive que ir lá Porque parado Eu não posso ficar Terça, quarta e quinta, a partir das oito e meia da manhã Você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei Tudo e qualquer assunto que for de interesse do Caxiense Passa pela Câmara de Vereadores E você confere aqui na TV Câmara Caxias Fique ligado TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está completando 125 anos de trabalho de defesa da democracia Para comemorar esta data, criamos o programa Homenagem 125 Um reconhecimento a ex-vereadores, a cidadãos que muito fizeram por nossa cidade Assista aqui, na TV Câmara, o programa Homenagem 125 TV Câmara Caxias Cidadania que a gente vê Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa de Frente com a Lei Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade Para que você conheça o trabalho de cada um Suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida O programa de Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você TV Câmara Caxias Democracia que a gente vê O Vitrine Cultural está de volta nesse terceiro e último bloco Temos o Juliano Sequinato do SOS Vida, a Dan Ferreti mandando muito no MPB E agora a gente tem aqui a Ali Pérez com a nossa clássica agenda cultural Seja bem-vinda novamente, Ali Obrigada, obrigada E aí, como que está a agenda dessa semana? Está recheada de coisa boa? Está recheada de coisa boa, vamos lá Os apreciadores de artes plásticas vão ganhar um novo espaço A Galeria Cubo, voltada para a arte contemporânea, vai ser inaugurada na Avenida Itália ainda neste mês A iniciativa é de Claudete Matias e Renato Sólio O espetáculo Capote chega hoje aqui em Caxias, no dia 5 de maio E permanece até o dia 7, sempre às 7 da noite, no Teatro Pedro Parente A exposição das Dores e as Cores, da artista plástica Terry Finger Tem entrada franca até o dia 27 de maio Na Galeria Municipal de Arte, junto à Casa da Cultura De segunda à sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde E aos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde Está agendado para o dia 6 de maio, das 9 da manhã às 5 da tarde O evento Pets Day Beneficente As inscrições são gratuitas e a sugestão é a doação De um quilo de ração de gatos ou cães Que serão entregues à Associação Caxiense De proteção aos animais de São Francisco Em parceria com a Help Vira Lata Também no dia 6, a Ux recebe o grupo Nenhum de Nós Para uma homenagem, um show de homenagem Aos 30 anos da banda O show começa às 8 e meia da noite Também neste final de semana Acontece mais uma edição do domingo na estação Às 2 da tarde, na Biblioteca Parque No Largo da Estação A temática dessa edição vai ser a celebração da cultura africana E o evento é aberto ao público e tem entrada gratuita O evento Mexa-se pela Vida Acontece também no dia 7, às 3 da tarde No Parque dos Macaquinhos E o ingresso será a compra da camiseta do evento E o dinheiro será doado para a Associação Domus Que esteve presente semana passada aqui no programa Queridíssimos da Domus Isso aí Na noite de domingo, o espetáculo Presença Negra Tomará conta do Sesc Caxias Além do ingresso, eles também estarão arrecadando Um quilo de alimento para a doação No dia 9, o curso Mecânica do Batom Acontece na Escola Pública de Trânsito Das 6 e meia da manhã Da tarde, desculpa Às 10 e meia da noite As inscrições podem ser feitas pelo e-mail Escolatrânsito.caxias.rs.gov.br Assim como o segundo seminário sobre trânsito Que acontecerá na FSG No Centro Universitário da Serra Gaúcha No dia 11 de maio Das 7 e meia da manhã Às 5 e meia da tarde Esses dois eventos fazem parte Da programação Maia Amarelo Que tem como objetivo Conscientizar as pessoas E chamar atenção Para os acidentes que acontecem no trânsito Só tem coisa boa A Caxias está se movimentando Tanto de uma forma cultural Como da cultura de fazer o bem Como o pessoal do SS Vida que está aqui Isso aí Que eu acho que o importante É essas movimentações Ocupar os espaços públicos Esses eventos gratuitos Muitíssimo obrigado É que agradeço E a gente vai voltar aqui No vitrine Conversar com o nosso queridíssimo Juliano Sequinato Falar um pouquinho Da SS Vida Comentaste comigo Que então Ela tem 27 anos 15 anos De Constituição Legalizada através Do CNPJ Seria E agora Quais são as atividades Que estão sendo realizadas Com esses jovens E esses adolescentes E essas crianças Bom O nosso carro-chefe Então é o esporte Então é todas as modalidades De esporte E o lazer Eu abro então Já uma parceria com a Universidade Caxias do Sul 13 anos Então toda a parte do atletismo É feito com os professores e alunos Da educação física Então o esporte é feito lá na Universidade Temos a questão do futsal Futebol Enfim Diversas áreas dentro do esporte E o lazer Então é aí que a gurizada Se diverte mesmo Que é o que eles gostam Depois também tem a área da cultura Que é a arte e cultura Então questão de pinturas em tela Artesanato Música Dança Teatro E como diz Através então Dos serviços de convivência Fortaleza de vínculos Que nós trabalhamos com isso E incentivamos as crianças Muitos se tornam grandes artistas também Então eles já começam Já desde aí Os jovens são promissores É só a questão do estímulo Do estímulo E estamos aí pra isso Tirá-los da rua Trazê-los para dentro da casa Fazendo um trabalho social Com as famílias Não podemos só trabalhar Com a criança Adolescente Sabendo que a estrutura familiar Precisa de uma base E a base é a educação É a espiritualidade É a convivência E é dessa forma então Que se trabalha dentro da SOS Vida Bem como Pra eles é um incentivo E aí se torna uma questão de educação Eles tem normas Pra também ter uma Uma disciplina Uma disciplina um pouco mais forte Isso reflete na vida adulta A gente precisa A gente precisa dessa liberdade Pra ter o acesso à arte Pra ter acesso ao esporte Pra ter acesso ao ensino Mas a gente também precisa de disciplina Todos nós precisamos Pra adquirir esse senso de responsabilidade Que se adquire quando você é criança E adolescente Se reflete na vida adulta Isso aí E aí E quantas crianças tem lá? Hoje nós estamos atendendo Então entre 6 a 18 anos Em torno de 170 crianças Mais ou menos No turno inverso da escola O ano passado até A gente Com a realidade que se vê Dentro do nosso município Que a gente tem várias instituições Que trabalham com a criança e adolescente E chega até os 15 anos E elas acabam voltando Pra rua Então a nossa preocupação Foi criar um espaço novo Esse espaço novo É dos 16 aos 18 Bacana É começar com a estrutura Para prepará-los Com o mercado de trabalho Então ao mesmo tempo Que a gente segura Esses adolescentes conosco Não deixando eles Com o tempo vácuo Vamos preparar Esse mercado de trabalho É um projeto novo ainda Que está se nascendo É o início Essa é a genial ideia Mas a gente está conseguindo Segurar esses Então por isso que aumentou também Porque a gente já tinha a demanda Dessas crianças Que a gente atendia Ano passado era em torno De 100, 110 crianças Aumentamos já pra 170 Então deu um E o bacana Da genialidade da ideia É que justamente Quando beira os 15 anos Exatamente Quando vai fechar os 16 Que vai poder assinar a carteira Eles já adquirem Esse senso social Estando dentro da SES E aí eles só dão Um segmento Com um senso social Aliando ao profissional Ao profissional E isso faz com que eles Sejam profissionais Ativos e pensantes Acredito eu Com certeza O jovem não se sente Excluído depois Por causa da idade Chega a 15, 16 anos Tem que sair dos projetos Porque ele já não tem mais espaço Exatamente Muito boa Então é uma forma de gravar Lógico que está nascendo ainda Não, mas vai nascer bonito Esse projeto Não tem como Com certeza É uma parceria Então a gente tem que ir Aos poucos Construindo isso E voluntariado Quem quiser ser voluntário E existem voluntários Já há vagas Para outros jovens Acessar o SES Vida Nós não temos listas de espera Enquanto a gente conseguirmos atender A gente vai estar abrindo É lógico que hoje Com os profissionais Que nós temos Então já está Sobrecarregado também Porque querendo ou não Se torna Questão educacional Então é importante também Um limite de educandos Para cada profissional Mas assim Com os voluntários Hoje A gente vai estar com uma demanda Bem grande de voluntários Todos eles são registrados Isso também é importante Porque a questão de um controle Quem são essas pessoas Que podem Qualquer um pode ser voluntário Basta querer fazer o bem Então pode procurar a casa Venha conhecer o nosso espaço E a gente tem uma estrutura pedagógica Que a gente mantém Um plano de ação Porém Cada um vem com a sua ideia Com a sua construção Sempre somando Isso aí Sem mais disso A gente constrói novas ações Novas oficinas Enfim Como vem a entender Bacana Bacana não ter esse É importante Essa estrutura pedagógica Mas não enrijecer Não se tornar um molde Um molde onde dali Não se sai de forma alguma Até porque As coisas vão evoluindo Mas e quem quer ajudar E não tem tempo De ser voluntário Bom Temos duas hipóteses O voluntariado Que é uma ação prática Uma ação fervorosa Do dia a dia Lógico que não faz todos os dias O seu tempo Que pode dar Para a instituição Ou financeiramente Com doações de alimento Roupas Enfim Tudo que vem É bem válido Porque isso reverte Para a questão das crianças E as famílias Que a gente atende A gente se mantém Então por doações São apadrinhamentos Que a gente chama Temos as contas bancárias Onde o pessoal Faz já direto Muitos vêm lá Entregar A sua contribuição Mensalmente Então é isso Que mantém a casa Então hoje Além dos padrinhos Que é a sociedade Em geral Nós temos convênios Com o município Que bem como eu comentei Ontem também Na câmara A importância Desse incentivo Desses recursos E convênios Que faz com que A gente possa trabalhar Bem mais E faz com que A cultura do bem Ela seja levada adiante Para que não seja esquecida Essas crianças Que muitas vezes Ficam ociosas E Dan Eu vou falar com o Dan Depois vou jogar de novo Para o Juliano Tua programação Porque infelizmente A gente está chegando No final do programa Então fala um pouquinho Da tua programação E como as pessoas Entram em contato contigo Hoje em dia Para me achar É muito fácil Pela internet Tem página Tem face Tem tudo lá E eu vou divulgar Um show Que eu vou fazer Essa semana Na sexta-feira Dia 5 do 5 No Zanuse Que é um bar Super democrático De Caxias Onde não cobra entrada E a gente está Preparando um show Tunico Diogun Percussonista Marcelinho Silva Baterista Juliano Moreira Que vem do Rio de Janeiro Para fazer esse show Comigo E a gente vai tocar Música brasileira E se divertir Como a gente sempre faz O Tunico esteve aqui Semana passada Inclusive Tunico querido Um grande amigo Que é de Aracaju Está erradicado aqui E a gente está tocando junto Há uns 4, 5 meses E eu acho bacana Que ele também É um educador social Trabalha com crianças De rua E também na integração Da galera Que trabalha Com Enfim Com arte em geral De rua E ele é um cara Genial E bacana Que está com uma energia boa Veio para cá Muito afim de tocar De produzir É muito legal E o teu telefone 99169-5634 Juliano Para acessar O SS Vida Telefone Telefone 3419-0342 Página Facebook SOS Vida Temos a nossa página Também Então estamos aí Fechou então Queria agradecer De coração Para vocês Muito, muito bacana Muito leve Voou Esse nosso tempo juntos O Vitrine Cultural Vai ficando por aqui Mas antes Obviamente A gente não podia Encerrar de uma forma Que não fosse Com mais música boa Com Dan Ferreira Um sorriso em cartaz Um lado sério Ser o clário Mistério Esquecido Ser o culto Ser a fama Ser quem parte Quem ama Nessa história Ser a própria luz E glória e lama Mas ser somente eu Ser o barco E o farol da ilha Teu perdido navegante Do anal Caminho e trilha Deriva Ser o alvo Ser a mira Do diário Ser a dica E na face Dessa trama fria Quem me esquece Mas não me prece Ser a parte Que mais ama Muito além Da paz Ser eterna cama Só desejo Só desejo E já Sei quem tudo faz Para ter-te sempre Sempre E nunca mais Ser o alvo Ser eterna cama Só desejo Só desejo E já Ser quem tudo faz Para ter-te sempre Sempre E nunca mais Muito além Da paz Já foi né E nunca mais E nunca mais Tchau, tchau